E aí galera ligada aqui do canal Se você não me conhece, Nicolas Barreto na área Bem vindo ao canal da Team Good Shape E se você clicou nesse vídeo É porque você está querendo um resultado rápido né Então vou te passar o que eu fiz Nos meus 90 dias E vou compartilhar a experiência com vocês O que eu achei da minha dieta Nesses 90 dias da minha evolução Então já clica no gostei Se inscreve no canal E roda a vinheta Vou compartilhar com vocês aí A minha dieta, a minha evolução E a suplementação que eu utilizei Nesses 90 dias de preparação Com o meu coach Cesar Sakuraba Então ele que me acompanhou Ele que me auxiliou durante todo esse tempo E a gente acabou fazendo umas estratégicas Diferentes da dieta E é uma coisa que eu nunca tinha feito E eu gostei bastante O que a gente fez? Fizemos uma dieta de oscilação Então isso é dietas estratégicas Que ele acabou me passando Que eu tive um resultado muito bom Pro que eu estava né Durante 90 dias Gostei bastante da evolução Já entrei numa outra preparação Tô num outro projeto Fazendo um outro tipo de dieta Agora atualmente Então se você quiser acompanhar Segue lá no Instagram Tem um Instagram aqui ó Meu Instagram pessoal Me segue lá pra você acompanhar lá nas histórias Às vezes eu posto dieta Entendeu? Eu posto treino e tudo mais E eu vim aqui hoje compartilhar pra vocês Como é que foi todo esse trajeto Tá? Como eu falei pra vocês Foi dieta de oscilação Tô com uma folhinha aqui ó Eu vou deixar em algum lugar da tela aí Pra vocês poderem acompanhar comigo O que foi que eu fiz E na descrição do vídeo também Eu vou deixar tudo relatado Lembrando Que isso foi a minha dieta Beleza? Isso foi pra mim Mas talvez possa ter alguma coisa Que vocês podem absorver E usar com qualidade aí pra vocês Gostei do resultado De repente a gente faça de novo No final do projeto agora Então a gente vai chegar lá Cheipado no Arnold Porque essa é a intenção Sempre você tá evoluindo Ó Já comecei o projeto Não tem muito tempo Quem me acompanha lá no Instagram Já tá vendo que eu tive uma evolução Em uma semana Eu ganhei 3kg Foi uma evolução Do Já Então assim Tô gostando pra caramba Dessa nova dieta Dessa nova rotina E se vocês quiserem Que eu trague A nova dieta Coloquem aí nos comentários Que de repente Eu falo um pouquinho dela também Beleza? Eu gosto só de tá falando aqui no canal O que eu fiz E o que eu gostei Então tô compartilhando com vocês A minha dieta Beleza? Usem isso Como uma informação construtiva E façam adaptações Pro corpo de vocês Tá? Cada corpo é um corpo Cada pessoa responde de uma maneira É sempre bom Você procurar um profissional da área Procurar uma pessoa Que te acompanhe Pra você poder não fazer nada de errado Beleza? Caso você esteja meio apertado de grana Não tenha ninguém pra poder estar te acompanhando E isso talvez possa te ajudar Na sua evolução Então vou trazer pra vocês aqui agora A minha dieta Dos 90 dias Eu fiz uma dieta de oscilação Então um dia Como eu falei né Um dia eu tinha carboidrato Outro dia eu não tinha carboidrato Primeira refeição 10 horas da manhã O que eu ingeri nas 10 horas da manhã? 50 gramas de aveia Uma banana 5 claras E duas gemas Tá? Canela a gosto Tá? Eu não gosto de canela Então eu não utilizava canela E aí ele me deu a opção Como vocês estão vendo aí De fazer uma panqueca Se eu não me engano O primeiro ou o segundo vídeo do canal É o vídeo da receita da panqueca Se você não viu Corre lá Que tá bacana a receita É uma receita bem gostosa É um café da manhã muito saboroso Não é ruim de fazer É bem prático e rápido Quando eu tô com muita pressa Eu amasso a banana ali com a aveia mesmo Faço a claras ali com ovo Tipo um ovo mexido mesmo Na frigideira E jogo pra dentro Não tem enrolação Não tem frescura E fica gostoso Quando você tá fazendo uma dieta de oscilação Fica gostoso Só quem zera carbo Entre aspas Vai saber o que que é isso E aí depois A minha segunda refeição Era às 13 horas Uma hora da tarde Eu utilizava macarrão integral Tá? 150 gramas de macarrão integral Frango ou peixe magro Mais 150 gramas também A próxima refeição Era às 16 horas Essa refeição de uma hora Seria a refeição pré-treino E às 16 horas Já seria o pós-treino Então o pós-treino É 30 gramas de oximeis E 40 gramas de proteína isolada Que é o que eu tava utilizando Uma hora e meia depois Que era às 5 e meia da tarde Eu usava 150 gramas de arroz integral Ou parborizado Tá? Mais 150 gramas de frango ou patinho Eu optava pelo patinho Às 8 e meia eu usava 150 gramas de arroz integral Ou parborizado também Mais frango ou peixe magro Aí eu optaria pelo frango Como eu fico aqui na loja Até às 10 horas A loja só fecha às 10 Eu tenho que trazer tudo E acabava usando o frango mesmo Que é mais rápido e prático E mais barato também E aí eu chegava em casa E aí eu fazia a minha última refeição Né? Antes da ceia Que era às 11 horas da noite Tá? Às 23 horas Que aí era só legumes e salada Que a última refeição Eu já zerava carbo Tá? Era só legumes e salada E aí eu usava ou patinho ou salmão Então tinha dia Que eu usava salmão Tinha dia que eu usava patinho Muito mais patinho do que salmão Pelo valor Salmão é muito mais caro A ceia era o abacate Antes de dormir 150 gramas de abacate Ele no caso falou que poderia usar O adoçante Porém o que acontece Eu não gosto de abacate E a opção que ele me deu É não usar Não precisa O abacate seria só pra poder estimular A produção de testosterona Durante o sono Tá? Então Basicamente isso Era minhas refeições Dia de carbo Tá? Essas eram as refeições E aí Dia sem carbo O que eu fazia No dia de zero carbo? Os horários Eram o mesmo Só que eu tirava o carboidrato E ingeria a gordura No lugar do carboidrato Que era a minha fonte de energia Passaria a ser a gordura Não é qualquer pessoa que pode zerar carboidrato Tá? Isso é sua fonte de energia Você precisa de carboidrato Até pra emagrecer Você precisa de carboidrato Pra mim A estratégia foi A gente tirar um dia de carboidrato E ingerir a gordura E sendo bem sincero pra vocês aqui mesmo Eu nunca tinha feito isso E gostei bastante Tá? Gostei muito mesmo Os dias de zero carbo Eu me sentia muito bem com a gordura Muito bem mesmo Então assim Eu sentia Parece que o metabolismo mais acelerado Eu gostei bastante De fazer esse tipo de dieta Então às 10 horas da manhã Eu jogava a castanha do Pará Seis claras e duas gemas No caso você pode ver lá Que a proteína aumentava um pouquinho também No dia de carbo E a castanha do Pará Eram quatro castanhas do Pará Só que aonde eu moro É muito difícil de achar castanha do Pará E se eu não me engano O valor também é um pouquinho mais caro E aqui tem uns mercadinhos Que tem castanha de caju Vem 20 gramas no saquinho E aí eu optei por usar a castanha de caju Então eu comprava lá a castanha de caju E utilizava no café da manhã A castanha com os ovos Uma hora da tarde Tá? Eu trazia duas bolsas térmicas Como eu fico na rua direto Eu tinha que trazer duas bolsas térmicas Uma bolsa eu trazia com uma salada Que eu pegava aquele gel Que você coloca na bolsa térmica Eu congelava um E o outro eu esquentava Pra poder colocar junto com as marmitas E aí no caso seriam 150 gramas De frango ou peixe também Mais os legumes e saladas Que é a vontade E uma colher de azeite extra virgem Que aí entra como fonte de energia Você tirou o carboidrato Colocou a gordura boa Essa refeição já é o meu pré-treino E aí eu iria Eu vou treinar as duas horas Aí as quatro horas entra o pós-treino O meu pós-treino Nos dias de zero cargo Era a refeição mais gostosa do dia Vai por mim Mais gostosa do dia 30 gramas de pasta de amendoim integral Com mais 40 gramas de proteína isolada Eu fazia o que? Um pouquinho de água Botava pasta de amendoim Dentro ou da coqueteleira Mas normalmente eu trazia num potinho Com whey protein Botava um pouquinho de água e mexia Eu fazia uma papinha Que fica muito gostosa É só misturar Bota um pouquinho de água Vai misturando Até ficar homogênico Eu comia aquilo como um doce Era a refeição mais gostosa do dia Então no começo Essa refeição Que era a refeição pós-treino Me ajudou muito A poder permanecer A poder continuar Fazendo zero cargo Porque sem carboidrato No começo Você acaba sentindo Não vou dizer que não Você vai sentir no começo Principalmente quem está acostumado Com uma alimentação Não tão saudável Que era a minha Assim Eu sempre fiz dieta Na verdade Mas todo dia Às vezes eu come uma besteira Ou alguma coisa do tipo Então eu já estou um tempo Focado fazendo dieta Agora eu posso dizer pra você Que basicamente Eu já acostumei Não tenho mais vontade De comer doce Até porque aqui na loja A gente tem barrinha Tem protein bal Várias coisas Que a gente pode estar agregando Na dieta Entendeu? Uma vezinha ou outra Não tem problema nenhum Então isso me ajuda demais Tem os molhos também Barbequio Cheddar Tem as caldas Tudo zero Tempero zero sódio Então isso pra mim É tranquilo agora Eu mantenho isso Que virou uma rotina Isso que você tem que fazer Disso uma rotina E um hábito Às 5h30 Eu usava só legumes e salada E o frango Ou patinho Que aí eu utilizaria Só a salada Sem gordura No pós treino A refeição sólida Salada Mais 150 gramas de patinho Às 8h30 Eu voltaria Com a gordura boa Que aí entra o azeite Mais uma colher de azeite Extra virgem Que aí vai Legumes ou salada Mais a colher de azeite Extra virgem Que eu usava Por cima da salada Ali mesmo Mais 150 gramas de frango Ou peixe Nos dias de zero carbo Vou ser bem sincero Que eu fazia uma forcinha Pra poder trazer peixe E a última refeição Era às 11h Quando eu chegava em casa Chegava em casa às 11h Era salada ou legumes Padrão À vontade Mais 150 gramas de patinho Ou salmão Principalmente Se eu usar O peixe Antes da penúltima refeição E antes de dormir As 150 gramas de abacate Padrão Que tinha que usar Todos os dias Que particularmente Como eu falei Eu não gosto de abacate Então ele Me optou por não Estar usando o abacate Eu fiquei fazendo Essa dieta Durante 90 dias Eu fiz essa dieta De oscilação 90 dias 3 meses Eu tive um resultado Muito bom Gostei muito Do resultado Hoje em dia Eu já tenho uma qualidade muscular Muito melhor Já estou criando Uma atualidade muscular Muito melhor E isso vem com tempo Constância Dieta Treino Rotina É o que você precisa Pra poder obter O resultado que você espera Rotina Tem que fazer de você Uma rotina Tá Eu esqueci de falar Uma coisa muito importante Nesses 90 dias Entrava lixo Entrava É necessário Não é necessário Entrar lixo Mas entrava Porque Dieta de oscilação Eu sentia muita vontade De comer besteira Então entrava Lixo sim Porém Eu só poderia lixar Os dias de carboidrato Como vocês viram Aí na folhinha É um dia de carbo Um dia sem E assim sucessivamente Independente do dia E aí qual foi a estratégia Que eu usei Eu lixava basicamente Então de 15 em 15 dias Só poderia lixar Dia de carboidrato E se eu tivesse vontade Tá Foi o que ele me passou Deixou bem claro Se você não tiver vontade De comer Não precisa comer Lixar não é obrigatório Tá Isso é apenas Quando você tem Muita vontade De tá comendo Alguma besteira Eu vou falar pra vocês Da água também É Foi de 3 a 5 litros De água Eu sempre tentava jogar 5 pra mais Chegou o cliente Aqui na loja Tive que interromper Aí ele deixa Bem específico Aí na folha Não consumir alimentos Que contém Açúcar Gordura Ou lactose Água A 3 a 5 litros De água E aí entraria os complementos Que entra a parte Da suplementação Que eu tava utilizando Vitamina C 500 miligramas Por dia De vitamina C Multivitamínico Uma cápsula De multivitamínico Picolinato de cromo 200 microgramas Por dia De picolinato de cromo Ajuda bastante A controlar a ansiedade De comer besteira O termogênico Eu tava utilizando Mais uma estratégia A questão do termogênico Que eu usava Uma cápsula de manhã E usava uma cápsula No meio da tarde Que no caso Eu usava depois do almoço Que basicamente Servia como um pré-treino Que aí eu faço A segunda refeição E iria treinar Às duas horas BCAA Eu usei 3 gramas pré E 3 gramas Pós-treino L-carnitina Duas colheres de sopa Eu tava utilizando Antes do treino Então eu utilizava Duas colheres Antes do treino Que aí eu usava Basicamente junto Com a cafeína Servia como um pré-treino E as 10 gramas De glutamina No pós-treino É o oximeise Com a proteína Que eu também Misturava a glutamina Junto no pós-treino Sem problema nenhum Basicamente Isso é o que eu fiz Nos meus 90 dias E o resultado Que eu tive Então Como vocês estão vendo Aí na tela Eu fiquei num shape De competição Talvez não Entendeu Me deu um pouquinho De ginecomastia Também Como vocês estão vendo Aí na tela Eu não tenho Problema nenhum Em falar isso Hoje a ginecomastia Tá controlada Eu consegui reverter Isso Em medicamentos Anastrazol Mas isso é um outro assunto Para um outro vídeo Se vocês quiserem Que eu fale disso Coloquem aí nos comentários Que eu estudo A possibilidade De estar falando Sobre ginecomastia Sobre outros assuntos Relacionados a esse Eu sei que vocês vão perguntar Entrou ergogênicos Entrou Mas esse também É um outro vídeo É um outro assunto Então Se vocês quiserem Que eu fale sobre isso De repente Num próximo vídeo Deixem aí nos comentários E esmaga o gostei Galera Essa é a única forma De eu saber Se vocês estão gostando Do vídeo Eu estou procurando Trazer o máximo possível De conteúdo Para vocês Muita gente Me manda zap A gente tem parceria Com um canal Que é de frango a cavalo E o canal Do Leo Penha Todos esses canais Tem grupo de whatsapp Então se você não participa Do grupo Deixa aí seu número Nos comentários Ou pega seu whatsapp De vendas Que eu vou deixar Embaixo na descrição Me chama lá no whatsapp Que eu te mando O link do grupo também Beleza São quatro grupos Os quatro Com 256 participantes Então eu recebo Muitas mensagens Por dia Às vezes eu posto Uma foto lá A galera Caramba mano Tá shapeado Isso e aquilo E muita galera Que tá começando E se você For uma pessoa Que estiver começando Tiver alguma dúvida Eu não me importo De responder O tempo que eu tiver Eu vou responder Todo mundo Todo mundo Que fala comigo Pode entrar lá Nos grupos E perguntar Eu respondo todos eles Com a maior educação Independente se você Tem conhecimento ou não Eu tento te ajudar O máximo possível Beleza Essa é minha loja De suplementos Tô aqui pra poder Passar informação pra vocês E ir agregando isso Junto com o canal Da Good Shape Que é uma via De mão dupla Eu ajudo vocês E automaticamente Ajuda a empresa A trabalhar melhor A vender mais E a gente consegue Estar crescendo junto Nessa família Beleza galera Então se você Não faz parte Do time da Team Good Shape Se inscreve aí no canal E vem fazer parte Do time da Team Good Shape Galera Muito obrigado Se você viu o vídeo Até agora Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo também Não tem problema nenhum Então ficou dúvida Quer que eu fale De algum assunto Bota aí nos comentários Esmaga o gostei Se inscreve no canal Galera Pra receber as notificações Essa nova preparação Que eu comecei Pro Arnold Classic Só tá começando Tem uma semana Foi 3 quilos Que eu subi Em uma semana Se vocês quiserem Que eu revele a dieta Pra vocês Deixem aí nos comentários Também pra eu poder saber Se quiserem outro assunto Dúvidas Informações O WhatsApp é embaixo Tamo junto Família Team Good Shape O Arnold vai ficar embaçado Tamo junto galera Muito obrigado A todo mundo Que se inscreveu aí No canal Que acompanhou o vídeo Até agora Muito obrigado mesmo De coração A gente tá quase chegando A 2 mil inscritos Tá Isso é muito bacana Muito maneiro mesmo Recebo muitas mensagens Vocês elogiando Falando bem Galera Muito obrigado mesmo De coração Team Good Shape Vem fazer parte Dessa família Você também Fui Tchau